Véio Nerd na Área, direto da Kriptonita HQs, mais uma vez com o meu amigo Alan Fernandes. Beleza, Alan? Beleza, tudo bom, gente? E hoje a gente vai falar de quadrinho argentino. Os nossos hermanos sempre presentes na nona arte. Quando a gente fala de quadrinho argentino, pelo menos eu, Alan, lembro logo da Mafalda, do Eduardo Risso, e assim. Tem muita coisa pra falar de quadrinho argentino, e eles estão mais perto da gente do que a questão geográfica em si, né? Tem muito a se falar desses quadrinhos. Cara, como diria Belchior numa canção, tango argentino me faz bem melhor que um blues. Então, a relação de quadrinho argentino, ela é muito forte. A gente... Eu te faço uma pergunta. Qual é o melhor quadrinho brasileiro? Cara, aí a gente vai começar a pensar em muita coisa, né? Os mais recentes, as coisas que eu li mais recentemente. Agora, é difícil eleger um clássico, né? Pois é. E americano? Americano tem uns dois, assim, que eu posso dizer que no meu entendimento são os melhores. Qual? Ah, vamos lá. O Watchmen, pra mim, é o melhor quadrinho. Boa. Mas aí tu... E olha que o autor é um... São dois autores ingleses, mas vamos lá. Aí tu tem... Tu vai pra França. Ah, é Tintin, Asterix, qual álbum? Aí fica aquela dúvida. Qual é o melhor mangá da história? Tu não tem. Agora, os argentinos, eles conseguem dizer claramente qual é... Quem é... Qual é o melhor quadrinho argentino e quem é o seu maior roteirista. Tá aqui? Tá bem aqui pertinho da gente? E não é Mafalda, gente. Eles amam Mafalda. Mafalda é o equivalente à Mônica lá. Politicamente é mais forte do que a Mônica. É, porque a Mafalda, ela não é infantil. Ela é... Ela é universal e ela é política. Ela é um símbolo. Ela foi feita numa época da ditadura. Então, na verdade, a gente vai falar isso. É difícil, gente, não falar de quadrinho argentino e política. Porque se você acha que a história política do Brasil é conturbada... Enquanto a gente teve uma ditadura militar de 21 anos... A Argentina teve várias desde os anos 50. Até os anos 80, a Guerra da Malvinas. Aí a história é outra coisa. E essa complexidade também acaba indo parar nos quadrinhos argentinos. Você vê nessas várias ditaduras, autores, desenhistas contando a história por meio da Nuna Arte. Pois é. Agora vamos falar aqui. Esse aqui é o Eternauta. É o clássico dos clássicos. Esse quadrinho, ele foi publicado de 1957 a 59, numa revista Hora Certa, se eu não me engano. Do Héctor G. Osterheld. O Héctor, ele é simplesmente o maior quadrinista, o roteirista argentino. E aqui é uma história extremamente política. É uma invasão alienígena que ocorre em Buenos Aires nos anos 50. Ninguém sabe o que está acontecendo. E os heróis, eles são pessoas comuns em formato de tira. Se eu conseguir mostrar aqui. Publicando. E, para quem não sabe, o quadrinho, ele começa com o personagem Osterheld, na casa dele. Aparece um viajante, um viajante se materializa na casa dele e vai contar a história do futuro. E nesse quadrinho aqui, a gente tem extras que te situam. Não é jogar o quadrinho de cara para que a pessoa, às vezes, até se assuste e se afaste da leitura. Aqui tem extras e tem como você, inclusive, encontrar esse quadrinho hoje para compra. Tem. Não é fácil? Não é fácil. Você encontra o Eternauta e o Eternauta 2, que é do Francisco Solano Lopes, com Osterheld. Agora vai falar uma parte trágica. O primeiro foi de 57, o segundo é dos anos 70. E ele foi publicado enquanto Osterheld foi desaparecido. Ele foi um dos desaparecidos políticos da ditadura argentina. Ele foi preso porque ele publicou, entre esses, ele publicou outros quadrinhos que eu até vou mostrar aqui. Entre eles, uma biografia de Che Guevara. E ele e as quatro filhas, inclusive uma grávida, foram mortos pela ditadura argentina. E nunca se soube do caso dele. A mulher dele faleceu há pouco tempo. Ela foi uma das responsáveis por aquele movimento da Praça de Maio, de onde estão os corpos dos nossos filhos, onde estão os nossos netos. Que ela recebeu em casa um dia, a única coisa que ela recebeu foi o neto dela, o único sobrevivente da família, vivo. Ela recebeu um neto e bebeu, olha, esse é seu neto. Cadê a mãe? Morreu. O pai morreu. O avô morreu, que era o Osterheld de toda a família. Bem pesado, né? Bem tenso. E se a gente parar para pensar, Alan, e quiser fazer um comparativo, já que a gente viveu também um regime pesado de ditadura aqui no nosso país, tem algo que a gente possa fazer um paralelo criado no Brasil, um quadrinho nosso, para poder fazer essa comparação? Pois é, esse é o problema. A gente no Brasil tem uma fala que o pessoal diz, que a gente estudou, que o Brasil tinha grandes desenhistas como Jaime Cortez, Flávio Colim, Júlio Shimamoto, mas você não tinha grandes roteiristas, porque tem uma diferença. Ah não, mas a gente tem o Ziraldo, teve o Maurício de Souza, ok. A diferença básica, onde é que eu falo isso aqui? O Brasil não tem mercado de HQs nacionais. A Argentina tem há mais de 60 anos. Para vocês terem uma ideia, a editora Abril, famosa Abril, que foi da Veja, da MTV, dos quadrinhos da Abril, da Marvel, Disney, ela publicou primeiro, ela foi fundada primeiro na Argentina, só depois ela foi fundada no Brasil. Então você tem uma ideia. Lá existe mercado. Lá, até hoje, mesmo que seja menor, não é mais como era há 40 anos atrás, 60, ainda tem mercado, que eu vou dar um exemplo. Olha, eu vou falar uma coisa. Esse aqui é um livro, eu comprei até na Kriptonita, que você encontrava na Amazon, que é do Paulo Ramos, que ele é jornalista, ele publicou o blog dos quadrinhos por muitos anos, ele fala sobre a trajetória do quadrinho argentino. Aí aqui ele analisa desde o quadrinho infantil, que tem o Patoruzito, que é um índio andino de humor equivalente para o quadrinho para a Tuma da Mônica, o Pererê, você tem quadrinhos como Eternauta. O que é que aconteceu? De 2016 para cá, a gente teve uma invasão dos quadrinhos argentinos no Brasil. Bora citar alguns, assim, Alain. Vamos lá, começar. Alguns, alguns, que até a gente consegue encontrar mais fácil, né? Morte Cinder, que é um clássico desse, tem 61 anos esse quadrinho, 62 anos. Da editora figura, né? Da editora figura. Do Osterredia com o Brecha, que é a história de um ser imortal, e aqui são contos, a arte você não acredita que isso tem 60 anos. Sim. A narrativa é brilhante, é atual, é política. Olha, para quem é fã de Frank Miller, tem um Batalha das Termópilas aqui, 60 anos antes. O Reza Lenda é que o Miller lê isso aqui e foi inspirado para contar a Termópilas também, em Terceito de Esparta. O que mais? Tem algumas outras coisas aqui. Tem, vamos lá. Vamos lá, olha. Aqui, para dizer que não é só quadrinho sério, isso aqui é quadrinho de ficção científica, Escória, publicado pela publicidade. Sci-fi-zão, né? Extremamente político, na verdade. Isso aqui já é de 91, gente, se eu não me engano. Que é, ele saiu, tem uma vantagem dos argentinos, o idioma. Então, muitos artistas publicavam na Itália, na Espanha, no mercado europeu, eles tinham maior acesso, eles compravam muito lá. Lembra um pouco o Jodorowsky aqui também, né? Na verdade, o Juan Gimenez, por causa desse quadrinho, ele foi convidado para fazer a casta dos metabarões. Olha só. Com o Jodorowsky. Então, está tudo conectado. Tudo conectado. O Jimenez, que infelizmente morreu de Covid, em 2020, ou 21, tem que confirmar, ele morou 30 anos fora da Espanha e Itália, por causa de uma ditadura. Quando ele voltou para casa, a pandemia pegou ele. Uma pena. E hoje, se a gente parar para pensar, assim, de publicações argentinas, o lugar mais interessante para você encontrar é o que está sendo publicado pela Comics Zone. Assim, o tempo inteiro estão trazendo coisas interessantes, né? Estão. A Comics Zone, ela mesmo fala, ela traz o Biblioteca Bretia. Sim. Ela quer trazer todos os álbuns do Bretia possíveis. O pai, que era o Alberto Bretia. O filho, o Henrique. Que é outro muito bom, que já publicou Tex, já publicou até para o Mercado Americano, está vivo ainda. Dizem que não é a mesma pegada do pai, né? Mas vale a pena conferir. Vale, é maravilhoso também. Tem um quadrinho dele chamado Alvar Maior, da editora Lorentz, que é difícil de achar, mas foi republicado agora. É incrível, recomendo muito. O Drácula, né? Falando dele. É dele, do do pai. É um quadrinho que não tem texto, né? Mas que as imagens dizem mais do que o texto, né? E aí você consegue se encontrar ali dentro, né? Lembrando da história do Drácula, né? Nessa visão do Bretia, vale muito a pena conferir esse quadrinho. Gente, tem quadrinho argentino de todo estilo, para dar uma ideia. O Mercado nunca morreu. Aqui atrás, porque a gente tem semelhança, é Varisto. É do mesmo desenhista daqui, só que nos anos 80, com o Carlos Sampaio, que é um roteirista que está vivo até hoje. E para quem já deu um pulinho na Argentina, dá para se situar aqui, né? Eu já percebi que aqui nesse quadrinho tu encontra o Café Tortone, que é uma cafeteria famosíssima de lá. E assim, quem anda pelo centro da Argentina, percebe que o que tem aqui mudou muito pouco, né? Eles mantém essa classe, né, do caminhar pelo centro de Buenos Aires. E a gente acaba se situando muito fácil olhando para esse material aqui. Pois é, a Argentina que a gente pensa assim, quem lê Super-Herói, ah, os argentinos tem o Garcia Lopes, o Eduardo Risso, o Alcatena, o saudoso Eduardo Barreto. Olha aqui, gente, isso aqui já é um material dos anos 90, da Thay Editora, que já é uma pegada de Super-Herói. Porque os anos 90, com o dólar baixo, eles começaram a trazer muito quadrinho de Super-Herói. Uma curiosidade, Marvel e DC não tem o mesmo espaço que tem no Brasil, na Argentina. Quase não vendem, não tem a publicação que tem aqui. Eles ficam anos sem ser publicados lá, tem hiatos longos. Interessante isso, né? Não tinha essa noção. Porque fortalece, o mercado local lá é muito forte. Legal, legal. E aí, chamam de bairrismo, né, alguns, mas a gente considera que é tradição também, né, cultural para eles, né? E olha, isso aqui é Super-Herói argentino, é eles tentando ir nos anos 90, fazendo homenagem aos Super-Heróis da época, todo com dente grande, cara armado, sangue... Lembra muito bem aqui, né, Excalibur ali. Pois é, Spawn, Imagine, olha. É isso que eu tô falando. E quem são os autores argentinos? Cara, Jorge Lucas e Claudio Ramírez, e aqui é Tim Torres e uma galera aqui, gente, são muitos nomes. Legal, e é legal a gente fechar esse vídeo com esses quadrinhos, porque eles estão à venda aqui na Kriptonita H-Case, então se você quiser dar um pulinho aqui, dá para levar para casa esse olhar argentino super-heróico, né, muito facilmente. Tem aqui as três edições, né, do Cabaleiros, tem até mais, dá para... E sempre está chegando coisa aqui, tem quadrinho argentino que vai e vem, é rápido. Chegou aqui, a galera já pega. Olha, esses são da minha coleção, mas o livro eu comprei aqui. Isso aqui, vou falar uma coisa, isso aqui está no mesmo nível de Watchmen, Sandman, Vê de Vingança, Quadrinho Político, Genial, uma das obras indispensáveis da humanidade dos quadrinhos, Mundial é o Eternauta. Chega então por hoje, mas aí já fica esse gostinho de quero mais para uma próxima conversa entre mim e o Alan Fernandes, ou outros convidados que vão chegar por aqui pela Kriptonita para falar de quadrinhos. Hoje o papo foi sobre quadrinhos argentinos que você encontra na Kriptonita HQs. Valeu galera, até a próxima. Obrigado Alan, sucesso.